Estamos hoje aqui com o mais novo soundbar lançado pela LG nessa linha de 2024, que é o S60T Um modelo que tem chamado bastante atenção, porque já traz caixinhas de som satélite Que meio que simulam a experiência de ter um home theater em casa Com um preço bem mais acessível do que normalmente a gente encontra Os modelos concorrentes, só pra vocês terem uma ideia, normalmente custam 2, 3 e até 4 vezes mais caro Que esse novo modelo que a LG tá trazendo aqui pro Brasil Então seu preço mais acessível se torna o grande diferencial desse modelo E foi o que fez a gente estar investindo nesse modelo, comprando ele aqui pro canal pra poder fazer os testes pra vocês Então nesse vídeo a gente vai fazer unboxing, vai tirar o aparelho da caixa, mostrar pra vocês E eu também já vou passar as minhas primeiras impressões depois de ter testado ele por algumas horas E assim eu já vou falando pra vocês o que eu percebi desse modelo, coisas que eu gostei Mais em breve no canal a gente vai trazer uma análise mais completa Falando tudo que a gente gostou, tudo que a gente não gostou Mas antes de a gente dar uma olhada aqui melhor na caixa Eu só queria aproveitar e convidar vocês a conhecer nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp Porque sempre que uma sombar, um celular, uma TV ou algum outro produto aparece numa promoção Numa loja confiável da internet, a gente avisa vocês por lá A gente tem uma equipe que fica monitorando os preços nas lojas E avisa quando aparecem essas boas oportunidades E foi justamente numa dessas oportunidades que a gente comprou esse aparelho aqui pro canal Dando uma olhada aqui na caixa a gente já encontra algumas informações importantes Primeiro é que ele tem um subwoofer sem fio, então é uma praticidade bem legal Que a gente pode colocar a barra embaixo da televisão E o subwoofer ele pode ficar lá no canto da sala, no canto do seu quarto E não precisa de um cabo pra fazer essa conexão Só precisa ligar os aparelhos na tomada A segunda informação aqui, 440 watts RMS Que já é uma potência bem interessante pra usar num quarto ou numa sala que não seja muito grande Outra coisa interessante é que ele tem 5.1 canais E isso é interessante, mas também é curioso Porque normalmente modelos que tem caixinhas de som satélite Trazem mais canais de áudio E aqui a gente só tem um som 5.1 Que já é pra ser bem legal Mas é menos do que a gente costuma encontrar em concorrentes dessa categoria Outro recurso interessante que já fala aqui na caixa É o Wow Synergy Que a gente já testou em outros soundbars da LG Que faz caso você tenha uma TV compatível da LG Poder utilizar ao mesmo tempo o som da soundbar Com o som da TV da LG Fazendo assim criar mais canais, criar mais imersão E por fim, uma outra coisa interessante aqui Fala que ele também tem Dolby Audio Que tá presente ali em vários filmes e séries Então é um recurso pra aumentar ali a experiência ao assistir um filme, por exemplo Mas então vamos seguir aqui com o vídeo Vamos tirar o aparelho da caixa pra gente dar uma olhada melhor E olha só Mesmo a gente tendo as aberturas aqui na frente A LG recomenda a gente deitar e retirar o aparelho aqui por essa parte Então vamos deitar ela aqui Tem até mais algumas informações Fala que ela é compatível com o iPhone Fala que tem HDMI Fala que tem Bluetooth DTS Então tem mais algumas conexões interessantes Inclusive, fala que vem um cabo óptico incluso Vamos cortar a fita Nessa parte aqui a gente vai ter o subwoofer Então logo aqui em cima a gente já tem acesso ao manual do aparelho Que a gente provavelmente não vai ler Mas tá aqui caso vocês queiram dar uma conferida Tem também os cabos Então aqui estão todos os acessórios A gente tem um controle que segue mais ou menos o visual dos outros onbars da LG A gente tem o cabo óptico pra ligar em algum dispositivo Tem também aqui o suporte de parede pra pendurar a barra embaixo da TV Se você desejar né Se a sua TV estiver pendurada no móvel Aqui também tem um cabo de áudio E o que me chamou a atenção é que a gente só tem apenas 3 cabos de energia Então a gente vai ter que ver certinho como que a gente vai fazer a ligação dos aparelhos Afinal a gente tem a barra A gente tem o subwoofer e teria duas caixinhas sem fio satélite E a gente só tem aqui 3 cabos de energia Tem que ver como que a gente faz essa ligação A gente vai ver isso logo logo Agora vamos continuar tirando aqui Aqui a gente tem o subwoofer Que é quem é responsável por fazer aqueles graves mais fortes E é normalmente esse aparelho que faz a principal diferença numa sombar Em relação ao som original de uma TV por exemplo Porque a gente tem graves muito mais impactantes Que lembra aqueles graves dos cinemas Que fazem vibrar o ambiente Então é bem legal Vamos tirar ele da embalagem aqui Agora a gente já consegue dar uma olhadinha no visual dele Aqui na parte da frente a gente tem um acabamento em tecido E aqui na lateral, em volta, aqui na caixa A gente tem um acabamento em madeira Totalmente pintado de preto E um diferencial é que esse modelo tem esse desenho Um pouco diferente dos outros modelos Então essa linha S60 tem algumas mudanças ali no design Se comparado aos outros modelos da linha 2024 Que a gente já testou E aqui a gente já encontra as duas satélites Que são os sons que a gente vai espalhar pelo ambiente Eu já consigo mostrar um pouco para vocês aqui Vamos tirar da embalagem também Bem acabadinho, bem bonito Eu estou gostando bastante do visual dessa nova linha da LG Comparado com os outros modelos que a gente já trouxe Realmente tem um design um pouco diferente Então aqui a gente tem as duas caixinhas satélites Que você vai colocar na parte de trás do seu ambiente Para criar um som mais surround Um som mais tridimensional Aqui a gente vai encontrar ainda a barra Que está logo aqui embaixo Percebe como ele está bem embalado Então está bem protegido no caso do transporte Até chegar na sua casa E aqui eu vou tirar da embalagem A barra da LG Vamos tirar essa caixa aqui também Para ficar mais limpa a mesa E assim vocês conseguirem ver um pouco mais Dos produtos, que é o mais importante Então aqui a gente tem a barra Que essa sim segue um visual parecido com outro modelo Que eu já testei aqui no canal Que era o S40T Lembra bastante na verdade Então a gente consegue dar uma olhada aqui Então a gente vai ter as partes dos alto-falantes Na parte frontal Aqui na parte de cima a gente tem os principais botões Botão de ligar e desligar Botão de mudar a conexão Botão de volume E um botão dedicado ao Bluetooth Aqui tem algumas informações que eu já comentei com vocês Não tem nenhuma informação nova Vamos dar uma olhada aqui na parte de conexões A gente tem basicamente uma HDMI Que é a HDMI ARC para ligar na sua TV Uma USB E o cabo óptico Basicamente é só isso E aqui na outra lateral A gente tem o cabo de energia Aqui a gente encontra os dois suportes Então se a gente for colocar ele na parede Pendurado na parede A gente tem como usar esses dois suportes Que já vem na caixa Que eu acho bem interessante Facilita bastante E como eu falei Não precisa ler o manual Mas esse documento aqui é interessante Porque ele é um gabarito Caso você tenha que fazer a furação da sua parede Aí você consegue posicionar certinho Para ele ficar bem alinhado com a sua TV Na hora de fazer a instalação Esse documento aqui eu acho bem legal Facilita bastante no dia a dia ali No dia a dia não Quando você for instalar o aparelho pela primeira vez Então agora eu vou instalar tudo aqui Vou fazer os testes E já volto para falar as minhas primeiras impressões para vocês Também mostrar como que foi a conexão desse aparelho com a TV Mostrar tudo certinho Como funciona a instalação desse produto Voltando aqui Depois de ter testado ela por algumas horas Eu já consigo passar para vocês As minhas primeiras impressões com ela Falando primeiramente da instalação Foi bem fácil ligar o aparelho Basicamente é preciso ligar a barra O subwoofer E uma das satélites na tomada A outra caixinha satélite A gente vai ligar com esse cabo de áudio aqui E dessa forma ele não precisa de energia Num primeiro momento Eu até não gostei muito dessa conexão entre as duas Não ser sem fio Mas pensando aqui Mesmo para quem não tem uma tubulação embutida na parede Para passar esse cabo Dá para esconder o fio atrás de um sofá por exemplo Então talvez não seja um grande problema Para ligar a barra na TV Eu optei por usar um cabo HDMI Ao invés do cabo óptico que a LG mandou na caixa Porque se a TV tem conexão HDMI e ARC Existe uma integração melhor entre a TV e a soundbar Além de que o cabo HDMI consegue passar uma maior qualidade de som Um detalhe aqui no manual recomenda Que a primeira vez que a gente for utilizar a soundbar A gente ligar primeiro as caixinhas e o subwoofer Para só por último ligar a barra Para que assim aconteça a conexão sem fio entre os equipamentos Quando a luz ficar verde É um sinal de que todos eles estão conectados Depois de fazer todas as conexões Eu comecei a fazer os meus testes E eu imagino que a maior curiosidade que vocês devem ter É se os 5.1 canais com as caixinhas funcionaram bem A minha sensação é que a LG meio que tirou Aqueles alto-falantes que ficam na lateral da barra E simulam essa experiência do som tridimensional O som surround vindo de trás do ambiente E colocou esses alto-falantes nas duas caixinhas satélites Para trazer esse som ainda mais real Embora na teoria não pareça algo que agregue muito Na prática eu senti que faz uma grande diferença Porque o som vindo verdadeiramente de trás do ambiente Faz com que a imersão seja muito maior Assistindo algum conteúdo aqui com a S60TR Se a gente fosse comparar com o modelo S40T por exemplo Que é um modelo um pouco mais barato da própria LG Que não traz as satélites A imersão desse modelo aqui parecia ser muito melhor Outra coisa que eu já consigo falar para vocês É sobre o recurso de Dolby Como esse modelo aqui não tem alto-falantes na parte de cima da barra Como acontece nos modelos mais caros Tendo apenas aqui os alto-falantes frontais A gente não vai ter o recurso de Dolby Atmos E sim de Dolby Digital Se eu vier na Netflix por exemplo A gente percebe que nenhum conteúdo do catálogo Informa ter o Dolby Atmos Mas o aplicativo reconhece o som 5.1 da barra Então mesmo a gente não tendo essa amplitude do áudio Que iria preencher um pouco mais o ambiente A gente tem sim um resultado que tem se mostrado bem legal Conseguindo espalhar bem os sons Nos 5 diferentes canais Trazendo a sensação que o som está vindo por todos os lados do nosso ambiente Sobre a potência eu tenho gostado bastante E para a maioria das pessoas o volume desse aparelho Deve atender bem para um quarto ou para uma sala Sobre o preço A minha impressão é que ela consegue entregar um excelente custo-benefício Sendo a princípio a opção mais barata No que se refere a som bars Com dois satélites Então para quem busca essa imersão das caixinhas Mas não quer gastar tanto naqueles modelos bem mais potentes e mais caros Que tem mais canais Ela deve ser sim uma opção a ser considerada Eu vou deixar o link da loja com o melhor preço na descrição Porque assim vocês conseguem conferir o preço atual dela E ver se se encaixa na faixa de preço que você pretende investir Mas claro, se você tiver condições de investir ainda mais Dá para dar uma olhada nos outros vídeos do canal Que nós estamos testando a maioria das sonbars lançadas em 2024 Se tiver algum modelo em mente Pode pesquisar na barra do YouTube Por VRL Tecnologia Mais o nome da Soundbar Ou então você pode pesquisar por VRL Tecnologia Mais a palavra Soundbars Que vai mostrar todos os nossos vídeos que a gente tem com esse tipo de produto Caso ainda esteja na dúvida e não vai comprar a sua ainda Reforça o meu convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp Porque sempre que uma Soundbar O outro produto interessante aparece numa boa oferta A gente sempre vai te avisar por lá E o link para acessar o nosso grupo vai estar no comentário fixado E também você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela Então o que eu já posso dizer para vocês sobre a S60TR É que esse é um modelo que tem se mostrado muito interessante Porque a LG achou uma forma de entregar caixinhas de som satélite Com isso uma maior imersão Sem precisar encarecer muito o aparelho Tornando ela uma opção mais em conta para quem procura por esse recurso Lembrando que essas foram as minhas primeiras impressões E que em breve deve sair uma análise mais completa Caso tenha ficado mais alguma dúvida Podem deixar aqui embaixo no campo de comentários Que a gente vai tentar te responder no próximo vídeo Trazendo ainda mais detalhes sobre a S60TR Depois de ter ela testada por vários dias E comparando aqui a nossa experiência com outras som de barras que a gente tem aqui Para ver como ela realmente se sai Eu recomendo vocês confirmarem se realmente estão inscritos aqui no canal E se o sininho de notificações está ativado Para ser avisado assim que sair esse próximo vídeo Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui Deixaram o seu like para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube E deixar o seu comentário aqui sobre o produto Muito obrigado e até a próxima!